Olá, aqui é a Sam do Sam com TH. Pra quem não me conhece, meu nome é Samanta. Eu fiquei pensando muito se eu colocava esse vídeo nesse canal, porque eu tenho esse canal já faz algum tempo e eu falo sobretudo sobre o meu cabelo, sobre o tratamento que eu faço pra alopécia. Mas fazer um outro canal ia dar muito trabalho. Eu falei, não, eu vou colocar o que eu quero nesse canal aqui mesmo e eu me despeço desculpas aí pra quem me segue por causa da alopécia. Eu também tô de pijama, olha, porque eu sou muito vaidosa e tem ali atrás, ó, um monte de roupa pra secar, porque eu não tenho quintal, então é muito complicado. Eu peço desculpas, mas acho que é pra mostrar que vida de mãe não é fácil, nem sempre a gente tem tempo de fazer tudo o que a gente quer. Eu tô aqui gravando o vídeo enquanto ele tá ali dormindo, torcendo pra que ele não acorde. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo rapidinho de uma coisa que eu quero falar, que me incomodou muito durante a gravidez, que era o fato de eu não ter barriga, né? Minha barriga não ter ficado grande, minha barriga não ter crescido. Primeiramente, pra quem me conhece sabe que eu emagreci quase 40 quilos, então assim, eu tenho flacidez aqui na barriga mesmo, na parte de baixo principalmente, claro. E então a gente tem aquele sonho, né, de ter aquela barriguinha de grávida que começa embaixo e fica durinha e depois vai subindo. Não, nada disso. Pra mim, a barriga de baixo eu não percebia, porque tem sempre a flacidez, então não é bonito, né? E quando começou a evoluir um pouco mais a gravidez era aqui na parte de cima, perto do estômago que ficava estufado, mas também era muito pouco, foi quase imperceptível que eu tava grávida. Até no dia que eu fui pra ter, né, o nenê, a menina falou, nossa, eu nunca diria, né, te vendo que você tem um filho hoje. Então assim, mesmo, né, pra profissional, não tava perceptível. É claro que um profissional da área, eles falavam, né, não falavam nada sobre isso, mas na rua, dos meus colegas de trabalho, houve muita coisa desagradável, sabe? Quando eu fui fazer o registro dele numa creche, a diretora falou, nossa, onde tá o bebê? Será que ele tem cabeça? Você já tá de sete meses e ainda tá assim? Então assim, foi chato, mas o que eu queria dizer é pra não se preocupar, porque se tudo vai bem com o bebê, se o crescimento dele tá ok. Aliás, o meu bebê teve um crescimento, assim, bem diminuído, eu vou fazer até um outro vídeo falando sobre isso. Mas a médica me assegurou que a questão da barriga não quer dizer nada. E eu percebi, eu tinha um aplicativo de, eu não moro no Brasil, mas eu percebi que aí ainda medem muito, né, os centímetros da altura uterina. E aqui ela não media, porque ela faz uma ultrassonografia a cada consulta, então ela disse que não tem necessidade de medir a altura uterina. Mas ela me disse que essa medida já é uma coisa muito obsoleta, que hoje em dia não se conta muito, até porque tem esses casos do bebê, realmente, ou a mãe tem uma bacia maior, então o bebê fica mais, né, numa região posterior, então ele não aparece muito a parte da frente. Mas que em si, o fato de você não ter barriga, ou ter pouca barriga, ou ter um barrigão também, que isso não quer dizer nada, que o importante é que a evolução do bebê esteja bem. E isso não dá pra ser medida, né, com a barriga. Então, se você tá chegando nesse vídeo porque você também não tem uma barriga muito grande, o que eu queria dizer é não deixe as pessoas falarem, sabe, ou se elas falarem, filtrem, não ouçam. Eu acho que é um pouco o que eu passei com a questão do meu cabelo, que eu tenho muito pouco cabelo, porque a gente ouve coisa que a gente não quer, que a gente não perguntou, que a gente não tá preparada pra ouvir, mas que, no fundo, a gente tem que ignorar, porque se as pessoas não têm noção, né, a gente não pode se abater por cada coisa que a gente ouve que não agrada a gente. Então, assim, eu tava um pouco já endurecida com a questão do cabelo, então pra mim até não foi tão difícil, mas eu acredito que isso deva machucar muita gente, sim, nessa questão de não ter barriga, até porque tem muita menina que, muita mulher que tem aquele sonho, de ter aquele barrigão, apesar que incomoda, né, pra caramba. Eu ainda fiquei super tranquila e ele nasceu no verão, mas teve alguns momentos que eu queria mesmo, assim, ter um barrigão, que alguém me desse um lugar no ônibus, mas isso não aconteceu, não aconteceu comigo, e se isso não está acontecendo com você, se preocupa somente em saber se realmente ele tá tudo bem, se ele tá crescendo bem, e se ele tá crescendo bem, se tá tudo bem, dane-se do que os outros vão dizer. É só isso, então, assim, um beijinho e até a próxima.